Agora sim! Amigo, 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 amigos, amigo, amigos até no céu Favela de vigário, morro do borel, morro, morro do borel, morro, morro do borel Aqui não temor Aqui não temor Aqui não temor TURAN TURAN NO TERROR Tiju Tijuca, SAU-GUEIRO TURAN TURAN NO TERROR Tiju Tijuca, SAU-GUEIRO TAU-GUEIRO O terror O terror O complexo do Boré é uma uva, tá o merda, tá o merda, tá o mel O complexo do Boré é uma uva, tá o merda, tá o merda, tá o merda, tá o mel No bairro, no bairro, no bairro, no bairro da Tijuca, no bairro da Tijuca, na rua São Miguel Tá, 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 tá o merda, tá o mel Tá, tá, tá o mel Tá, tá, tá o mel GENTLEMEN 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 活inho já , já , já , já , já formou hair 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 � Dança, dança do, dança do, dança do, dança do, dança do boquete Abaixa um pouquinho, faz, faz o biquinho Pague, pague o boquete, pague, pague o boquete Vem, vem que eu vou mamar Dança, dança, dança do, dança do, dança do, dança do, dança do, dança do Dança, dança do, 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 Agora sim Dança do real Você mexe com a bunda Eu mexo em pau Dança do real Dança do real Você mexe com a bunda Eu mexo com pau Agora sim